Fala galera do Pug and Play, beleza? Aqui quem fala é o Julio e tô aqui com o Fê hoje. Oi! A gente tá gravando mais umas partidas aqui de Paladins. Paladins! É a primeira partida do Fê, então talvez seja um desastre, talvez não. Não, não, não pode ser um desastre, cara. E vamos ver, dessa vez a gente tá... o Fê pegou o... O anão? O anão com a pistola com o núcleo de lava. Que é igualzinho o... aquele cara do Dota que eu tava falando até agora e esqueci. Não é igualzinho, cara. Como é que ele chama? O sniper do Dota? O sniper. É. Dessa vez eu peguei a Ivy pra dar uma testada nela porque no último jogo que eu fiz lá do Primeiras Impressões eu tomei um cacete pra esse cara. Que tava com esse char. Então vamos lá, os caras tão demorando uma década pra escolher os personagens. Aí, GG. Beleza, vamos lá. Floresta Encantada. Um é ataque, outro é defesa? Como que é, João? É Tempor Ruins. O mesmo mapa que... que a gente jogou nas Primeiras Impressões, eu acredito. É tipo assim, ó, esse mapa aqui... Primeiro, primeiro você tem três cartas, tá vendo ali? Cada uma delas vai fazer um efeito pras suas habilidades ali do lado. Então, você tem o Q, o E e o F pra soltar as skills, que é padrão. Se você segurar o Shift, você entra na montaria. Cada... cada carta que você tá usando, Fê, ele vai bufar uma das habilidades que você escolher. É, eu bufei Barricade. Pelo visto, eu sou tanque, aqui eu dropo o turret. Meu Q é Barricade, meu E é turret. Meu F é Rocket Boots. Meu Shift é Mount. Então vamos lá. Esse mapa aqui, Fê, é... é aquele esquema que eu te falei do Seeds. Então... ou não é? Não, cara, não é... ou é? Calma aí que eu tô bizarro, cara. Não, não é, eu não é. Acho que não é, mano. Acho que não é o mesmo mapa. Tem uns pontos pra capturar. Cadê meu Q, cadê meu Q. Aqui, ó. Tô vendo nada, mano. Nossa, morri. Nossa, como eu sou vesgo. Matei. Matei, dois. Ih, os caras vão pegar, os caras vão pegar, hein. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, pelo jeito é pra capturar os pontos. É, é. Acho que só tem eu aqui. Segura aí que tamo chegando. Tem um cara de escudo lá dentro, cara. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Rebente, burico. Rebente! Ah, os caras capturaram, hein. Pô, tacou uma barricada, aí mesmo assim eu morri. Negócio é frenético, hein. É bizarro, cara. É bizarriço. Eu já morri duas vezes, já. Três, sei lá. Esse mapa é diferente, tá vendo? A gente tem que capturar os pontos e quem capturar cinco pontos ganha, pelo jeito. Completamente diferente. Era, era, era como? Era tipo de defender, assim. Você tem essa base principal aqui no mesmo mapa. Tô dando aqui, cara, um sniper ali, ó. Gabundo. Ah, gabundo! Fecha o gurizinho! Outro mapa. Não tem uns nodes, assim, no meio do mapa. Caralho, what the fuck é essa barreira, véio? É, eu tô lá, mas... Seguindo ao campeão aqui. Opa, o pei, o pei, o pei. Cara, eu, de novo, eu não li o que faz as minhas habilidades. Eu tô, tipo, completamente perdido. Eu tenho uns blink, umas paradas, mas não tenho nada que, tipo, seja muito da hora de damage. Nossa, cara, a gente tá tomando um cacete. Nossa, cara, quanta gente aqui morri. Morri. Morri não, gurizinho. Os caras já capturaram. Mano, os caras são muito pró, cara. É, véi, ou a gente quer muito ruim disso aqui, né? Não é possível. Ah, pra mim a primeira vez, os caras podiam dar uma colher de chá. Vou pedir pros caras lá. Fala pros caras no chat, no Global. Dá uma colherzinha de chá, hein, mano. Vou capturar sozinho. Vou me esconder na moita. Na moito! Opa, acho que alguém morreu ali, hein. Opa! Opa! Sai daqui, campeão! Tá queimando, tá queimando. Vou morrer. Nossa, eu tô com 160 de HP. Caralho, é muito tenso! É, preciso jogar pelo menos mais umas 999 partidas, aí eu vou ficar pronto. Como é que você achou até agora? Fora a município. Ah, é legal pro caramba, pô. Fluído pra cacete, cara. Muito legal, cara. Muito massa. Muito legal mesmo. Ó, tá todo mundo aqui, tô sozinho, mano. Que isso? Arrebenta aí, gurizinho. Vamos lá. Arrebenta, vamos ver o matouro. O matou, a gente vai matar todo mundo. O problema é que a gente não tá nos pontos, cara. Nos pontos? Nos pontos pra capturar. Ah, sim, por quê? Porque tá todo mundo do time oponente lá nos pontos, cara. Não importa. Não importa. Isso é detalhe, fé. Não, a primeira a perder faz parte, cara. Eu ganhei a primeira, hein. Ah, ganhei, sou muito foda, mano. Livre, cara. Se não dá, vocês são muito viciados. Que isso, velho. Ganhar a primeira. Ganhar a primeira é pra poucos. Ganhar a primeira é... É coisa de pó. Eu tô lá no bagulho. Cadê a galera? Ah, eu tô aqui, cara. Tá a mina me arrebentando aqui. É, eu tô vendo a mina lá. Tô tentando bater nela. O outro cara... Capturando? Ah, mas... Cadê a galera no ponto? Tem que ficar dentro do ponto, senão não captura. Cara, eu tô mandando, cara. Que isso? Mano, entra no bagulho, mano. A galera não tem que entrar no ponto. Sim, cara. Mas eu tô sozinho aqui. Ó, gurizu, você tá mentindo. Eu tava vendo. Os caras tem um healer também. Os caras tem um tanque. A gente é tipo... É, a gente é tipo... Morre tudo. Tipo nada. Nossa, gostou desse cara. Ah, gostei de jogar com esse cara, né? Ah, eu entrei lá no meio e morri instantaneamente. Foi tipo isso. Os portais aqui, o que que é? É pra... Acho que se você tiver... Não sei, Fê. Ah, você não sabe. Acabou? 4 de 5. Mais um, mais um. Ah, vai spawnar mais um ponto. Só que. Por favor, seja aqui atrás. Aí, tô perto. Tô perto. Eu tinha escolhido já. Nossa. O que é isso, cara? Os caras batem muito e doído. O cara voa, mano. O que que é isso, cara? Tá usando o hack. Hacks! Tá usando o hack. Tá hackeando. O cara voa, mano. Ah, cara. Meu Deus. Não consigo fazer nada. Não gostei desse personagem. Acho que o problema é o personagem. Tô usando o hacks, cara. Hacks. Por que é isso? Cara, a gente tem um tanque. A gente tem o Fernando. Fernando? Fernando. The Hacker. Ai, meu Deus do céu, Fê. Jesus, cara. Essa mina bate muito doído, cara. Ela destruiu todas as minhas torretas. Mano, eu arrebentei lá no meio sozinho. A galera não entra, velho. No bagulho. Luta dentro do círculo. Eu não posso, cara. Ah, até posso. Mas eu sou... Cara, a mina é um mage. Eu tô lá no meio do barulho. Não, vamos capturar uma toy, pelo menos. Vai, senão é... Humilhação, né, cara? Humilhação. Vamos lá, então, pô. Ah, não vai dar, velho. Do jeito que tá. Teleport lá pro meio. Já era, velho. Nossa, que estupro. Jesus, cara. Que cacete que a gente tomou. Não, vamos de novo. O problema foi a... Foi a falta, né? De habilidade. Vamos gravar uns vídeos rapidinho assim. Vai ficar por aí mesmo, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa partida horrível. Não, a partida foi boa, cara. Só a gente tomou uns 2-pros, cara. É, foi meio triste isso aqui mesmo. E vamos continuar gravando aí mais umas partidas. Espero que vocês tenham gostado. Se você não gostou, não se esquece de deixar o joinha e se inscreva no canal para mais vídeos. Certo, Fê? Certo. Isso aí, galera. Valeu, obrigado. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Um abraço e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. , tchau. Obrigado.